Olá, está começando mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Tiago Souza. Obrigada pela presença, Tiago. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Em meu nome, em nome da Embrapa. Vamos saber como a pesquisa tem atuado para combater uma das principais doenças que afetam o feijão, o mosaico dourado. O Conexão Ciência já está no ar. O mosaico dourado é uma das doenças que mais preocupam os produtores de feijão de todo o país. É transmitida pela mosca branca e causa grandes prejuízos nas lavouras, podendo até em alguns casos ocorrer perda total da plantação. Graças à ciência e à tecnologia, a pesquisa agropecuária foi capaz de resolver o problema, mas ainda são muitos os desafios. Tiago, então quais são os danos que o mosaico dourado causa às plantações de feijão? Há casos, Juliana, que os danos chegam a 100% da lavoura. O feijão é cultivado em três safras durante o ano. A cada mês existe alguém plantando feijão no Brasil. Mas principalmente nos plantios, nos cultivos de segunda safra ou da seca, como o produtor gosta de chamar esta safra, os danos são altíssimos. Há casos onde simplesmente o agricultor abandonou a cultura do feijão. Do norte do Paraná até o Brasil Central, essa doença é um grande problema. Quais são os sintomas? Como constatar que a planta está sofrendo a transmissão? Ela é mais severa quando a infecção ocorre antes do florescimento. E as plantas não crescem. As plantas ficam pequenas, elas não se desenvolvem. A folha das plantas fica com aquele aspecto encaracolado. Há uma clorose generalizada, por isso o nome de mosaico. As vagens, quando chegam a ser produzidas, elas também não se desenvolvem. Ficam pequenas, enroladas. E qual seria o tipo de controle dessa doença? Hoje, basicamente, o controle é feito controlando o vetor. A mosca branca é o vetor do mosaico dourado, mas também de outras viroses importantes para o feijão, como é o caso do mosaico comum e, mais recentemente, vimos também o carlavírus. E isso também ocorre para outras culturas, como a soja, o tomate, outras culturas hospedeiras da mosca branca. Então, hoje, o controle é feito principalmente através da aplicação de inseticidas tentando controlar a mosca branca. Mas nós não temos visto grandes sucessos ao longo do tempo. Não é sustentável. O controle químico é, sim, uma importante ferramenta do manejo dessa virose e de outras. Mas, quando usado como a única ferramenta, não é sustentável. O que nós temos observado? A perda da efetividade dessas moléculas no controle da mosca branca. Existe variabilidade na população de moscas e geram o controle químico desmedido. Ele seleciona genóticos ali da mosca resistentes àquelas moléculas e ele passa a não ser mais efetivo ao longo prazo. Então, além do mosaico dourado, a mosca branca também causa, transmite outras viroses. Exatamente. Para o feijão, sabidamente, duas. Mosaico comum, que hoje não é tão problema, porque o melhoramento genético conseguiu desenvolver cultivares resistentes, explorando a variabilidade da própria espécie. Nós chamamos de genes nativos, né? Identificando genes nativos, genes de resistência ao mosaico comum nativos na própria espécie do feijão, que é fazéolos vulgares. Então, não é um problema que preocupa. Quer dizer, o melhoramento genético já conseguiu endereçar esse problema. O mosaico comum é um problema grave há muito tempo, porque explorando a variabilidade da espécie, o melhoramento no Brasil não conseguiu identificar fontes com resistência efetiva. Às vezes, quando consultada a literatura internacional, vê-se o relato de fontes de resistência ao mosaico dourado. Mas, quando essas fontes são trazidas para o Brasil e testadas aqui, isso, um processo já há 40 anos, isso tem sido feito, não se identifica fonte com resistência efetiva ao mosaico dourado. Por isso que decidiu-se investir na engenharia genética. Então, temos três grandes problemas. Mosaico comum, já solucionado. Mosaico dourado, agora ainda preocupa, mas já endereçado pela engenharia genética. E, à medida que tivemos materiais resistentes a essas duas viroses, emergiu uma nova virose, que é o carlavírus. Já existia, foi descrito no feijão na década de 80, mas manteve-se suplantado por essas outras duas que são mais severas. O mosaico comum e o mosaico dourado. Agora, com o controle efetivo dessas duas viroses, o carlavírus, então, começou a mostrar os seus sintomas. E, agora, nós estamos estudando esse pato-sistema, carlavírus feijoeiro comum, através de uma equipe multidisciplinar, geneticistas, melhoristas, virologistas, entomologistas. E já identificamos, na espécie fazéolos vulgares, resistência efetiva ao carlavírus. Mas, isso nos mostra o seguinte, nós temos que pensar o controle das viroses em feijão, ou o controle da mosca e das viroses por ela transmitida, dentro de um aspecto mais global, do manejo integrado. Onde a genética é uma importante ferramenta, mas também a época correta de plantio, a aplicação de... o controle químico também é uma ferramenta interessante, né? O vazio sanitário, que agora já está implantado no Distrito Federal, em Goiás, enfim, tem se mostrado uma ferramenta também importante. Enfim, é pensar de uma maneira mais ampla, com relação às várias estratégias, às várias ferramentas para o controle efetivo, o manejo integrado. É pensar num sistema como um todo. Perfeito. E também não podemos pensar só na cultura do feijão, né? Nós devemos pensar nas outras culturas que precedem, ou que irão suceder à cultura do feijão. Porque mesmo que eu tenha uma variedade resistente a todas as viroses, será que eu não tenho que, de alguma maneira, controlar a população de mosca branca, pensando na cultura de sucessão, que possivelmente não tem uma solução genética contra as viroses, ou contra outros possíveis danos acometidos de maneira direta ou indireta pela mosca branca. Então, realmente, hoje pensa-se no sistema. Sobretudo a Embrapa, que ao longo dos seus 40 anos, 42 anos de história, sempre pautou pelo desenvolvimento da agricultura, mas visando a sustentabilidade, né? Claro, vendo o ganho do produtor, né? Mas pensando na sustentabilidade, nós, de maneira alguma, vamos implementar alguma solução tecnológica sem pensar no sistema. Então, no caso específico do mosaico dourado, a Embrapa desenvolveu uma variedade, né? Um feijão, a gente pode dizer, transgênico, resistente a essa doença? Exatamente, né? Nós utilizamos da engenharia genética, onde parte desta solução envolve a transgênia para desenvolver uma cultivar de feijão resistente ao mosaico dourado. Foi utilizada uma tecnologia que nós chamamos de tecnologia derivada, né? Resistência derivada do patógeno. Foi isolado um gene do próprio vírus, quer dizer, um gene que já está aí na natureza, naturalmente disseminado, né? Um gene chave para a replicação, para a multiplicação do vírus, porque o vírus, ele é um parasita, né? Ele coloniza a planta e usa toda a maquinária celular da planta para se multiplicar. E existe um vírus chave nesse processo de replicação ou multiplicação viral, que é o que causa o sintoma da doença, que foi isolado, né? Dois colegas pioneiros que a gente precisa sempre creditá-los, né? O doutor Josias Faria, da Embrapa Arroz e Feijão, em Goiânia, e o doutor Francisco Aragão, aqui do Senagem, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologias, aqui em Brasília, iniciaram esse trabalho e foram muito bem sucedidos, né? Então, o que nós fizemos, o que foi feito, foi inserir esse vírus no feijão, ao passo que quando o vírus coloniza a planta de feijão, já existe também aquele gene em posição antissenso, né? Ele produz uma molécula de RNA complementar, e simplesmente o que ocorre é o silenciamento desta replicação viral. O vírus é impedido de se multiplicar no feijão, o que evita, então, a manifestação do sintoma e dos danos. Então, mesmo com o desenvolvimento dessa cultivar, é necessário o manejo integrado, porque só a planta, sozinha, ela não vai resolver o problema. É, exatamente. Essas linhagens que nós chamamos de primeira geração, que já estão aí em fase final, nós já terminamos os ensaios de valor de cultivo e uso, como chamamos, né? São ensaios necessários para registrar e proteger uma nova cultivar junto ao Ministério da Agricultura. Esses ensaios foram finalizados. Nós observamos resistência efetiva ao mosaico comum, explorando um gene nativo da própria espécie do feijão. E esse evento transgênico, esse feijão fruto da engenharia genética, ele também se mostrou efetivamente resistente em condição de campo ao mosaico dourado. Porém, como nós mencionamos, é sabido que a mosca branca transmite um complexo de vírus. E eu não posso pensar somente no feijão, eu tenho que pensar nas outras culturas, no sistema produtivo. Então, hoje nós vemos essa cultivar, tanto a de primeira geração que ainda não tem resistência ao carlavírus, como as outras que virão, que serão resistentes. Nós já temos cruzamentos em andamento, já temos pelo menos três fontes de resistência identificadas, mas mesmo essas cultivares de segunda e terceira geração, que serão resistentes, vamos dizer, a todas as principais viroses que acometem o feijão, nós vamos vê-las como ferramentas dentro de um grande sistema de manejo. Vamos pensá-las como algo importantíssimo, porém, não é a saída para tudo, porque temos que pensar nas outras culturas também. Não há como hoje você querer resolver o problema de uma única cultura, principalmente se tratando da mosca branca. Nós vivenciamos na safra da seca, a segunda safra de 2013, um grande boom da população da mosca branca, várias culturas foram drasticamente afetadas. A Embrapa, em contrapartida, organizou uma caravana, onde pesquisadores, onde técnicos visitaram as principais regiões produtoras das culturas que são afetadas pela mosca branca, informando os agricultores, disseminando o conhecimento acerca do manejo integrado, treinando técnicos que serão multiplicadores nos locais onde atuam. Enfim, realmente, vamos pensar o sistema produtivo, onde a genética é sim uma ferramenta de grande importância, nós não podemos negligenciar essa ferramenta útil, importante, que tem um efeito importantíssimo para o controle dessas viroses, mas não será a única ferramenta. Então, daqui a pouco, nós continuamos a falar sobre o mosaico dourado. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é o mosaico dourado, doença que afeta as plantações de feijão de todo o Brasil. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Tiago Souza. Tiago, quanto tempo a Embrapa levou para desenvolver o feijão transgênico? Olha, seguramente mais de 15 anos, porque, como eu mencionei, existiu inicialmente o processo de desenvolvimento do evento, essa fase de laboratório, transformação de plantas, e depois o desenvolvimento de cultivares, que são coisas diferentes. Quando, da liberação comercial desse evento pela CTN Bio, que ocorreu em 2011, houve até um certo confundimento de colegas, da própria mídia. Achou-se que, à medida que houve a liberação comercial do evento, nós já teríamos as cultivares. Mas isso é natural, esse confundimento. Por quê? Porque o que é comum é a iniciativa privada lançar cultivares transgênicos. Nós temos hoje cinco grandes empresas no mundo que dominam essa tecnologia e que lançam cultivares com eventos transgênicos. E agora existe a Embrapa, mostrando que não há nenhum problema com a tecnologia. O que nós temos que pensar é a maneira que ela vai ser aplicada. E ela pode resolver, sim, problemas importantes para a agricultura, problemas importantes para o agricultor, seja ele que usa baixo nível tecnológico, que usa alto nível tecnológico. No caso desse feijão, desenvolvido pela engenharia genética, resistente ao mosaico dourado, essa tecnologia vai estar à disposição de todos. Então, o que há é um certo confundimento. O processo de desenvolvimento da cultivar, nós fechamos agora nove anos, essa primeira geração. Porque foi a primeira. Nós queríamos conhecer o material, queríamos ter muita segurança quando do lançamento e vimos que fazia todo sentido essa atitude mais precavida. Mas agora, quando concluímos esses ensaios de campo, estamos muito confiantes. Sabemos que os nossos materiais, as nossas linhagens, são suscetíveis ao caravírus, por exemplo, e outras doenças, mas já estamos trabalhando para que outras gerações sejam resistentes a essas doenças importantes. Então, veja que é um esforço que ele não vai acabar por aqui. Essa é a primeira geração. Esse evento vai continuar sendo transferido para outras cultivares modernas. Já existe em curso a segunda geração, em uma planta de melhor arquitetura, que permite a colheita mecânica direta. Já existe em curso uma terceira geração que associa resistência à caravirosa, enfim. Então, esse evento vai continuar o que nós chamamos no pipeline da empresa, ou seja, ele vai continuar a ser introduzido em novas cultivares. Não quer dizer que a Embrapa vai abandonar o melhoramento convencional, não. É mais uma linha de pesquisa. Nós vamos continuar disponibilizando para o agricultor soluções pautadas, sim, na engenharia genética, mas através do melhoramento convencional também. E a expectativa é que com o passar do tempo, esse tempo que se leva para fazer, para desenvolver uma cultivar como essa, diminua? Sim. Nós temos uma expectativa que esse tempo diminua cada vez menos, porque a técnica que usamos são os retocruzamentos. Em poucas palavras, nós conseguimos antecipar esse processo de conversão de um material convencional intrangênico para cerca de dois a três anos, né? E aí seguem-se os testes de campo que são norma do Ministério da Agricultura. São os ensaios de valor de cultivo e uso de dois a três anos, né? Como é que são feitos esses testes? Eles são conduzidos a campo, né? Em locais onde a Embrapa tem campos experimentais ou temos parceiros. Nesse primeiro momento, dessa primeira geração, nós conduzimos em áreas da Embrapa ou de parceiros que tinham um controle bastante efetivo destas áreas, né? Porque, afinal de contas, nós temos a liberação comercial do evento, mas ainda não temos a cultivar, né? Simplesmente porque não temos aquele capital de risco, né? Como eu mencionei, há um confundimento porque o que as empresas privadas fazem é, à medida que a CTNB libera o evento, eles já têm a cultivar. Porque se alguma coisa der errado, simplesmente aquele trabalho é abandonado. Mas existe um capital de risco investido nisso. Nós jamais iríamos especular com recursos públicos. Então, avançamos etapa por etapa. Até para que pudéssemos conhecer melhor o evento, testá-lo. Estamos muito seguros hoje. E fizemos isso com muita sobriedade, com muito equilíbrio, porque a Embrapa, como qualquer outra instituição de pesquisa, principalmente pesquisa pública, tem que ser autônoma na decisão técnica com relação às suas tecnologias. É natural que hajam pressões, né? Pressões favoráveis da cadeia produtiva. Eu viajo o Brasil, né? Os produtores já me conhecem como o pesquisador que está envolvido com esse processo. Então, nós somos cobrados pelos produtores. O Brasil, usualmente, utiliza essa tecnologia. Basta ver a soja. 90% da soja cultivada no país é transgênico. Milho, mais de 80%. Então, eles estão ávidos. E também existem reações contrárias, que são normais e precisam existir. Até para que nós possamos refletir em cima de pontos importantes. Então, é natural que essas pressões ocorram, porém, nós estamos conduzindo o processo com muita transparência, com muito equilíbrio. Estamos muito seguros que essa tecnologia vai contribuir sobre a maneira. Mas o lançamento vai ocorrer no momento oportuno. E não vai ser uma única variedade. Nós faremos várias gerações, agregando cada vez mais características importantes. É o primeiro feijão transgênico desenvolvido no mundo? Sim, é o primeiro feijão transgênico desenvolvido no mundo. E a Embrapa contou com parceiros para isso? Sim. Durante o processo de transformação, de desenvolvimento, houve um trabalho muito intenso da Embrapa, uma parceria interna entre diferentes unidades. Principalmente a Embrapa Arroz e Feijão e a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Numa etapa mais posterior, que foi fundamental, quando da realização dos ensaios de biossegurança e de funcionalidade, esse trabalho envolveu 10 instituições de pesquisa no Brasil, entre universidades, empresas estaduais. Mais de 80 pesquisadores tiveram envolvidos, professores. Isso traz uma credibilidade muito grande para o trabalho que ocorreu. Então, verificou-se o impacto desse evento no meio ambiente, no solo, na água, em outros micro-organismos que habitam ali, micro-organismos simbiontes, outros insetos, não é? E não detectou qualquer tipo de efeito. Foi avaliado funcionalmente. Será que a presença desse evento altera o teor de proteína, de fibra, causa algum problema quando algum animal se alimenta? E nós não vimos efeito algum. O resultado dessas pesquisas foi traduzido em um documento, foi encaminhado para a CTN Bio, avaliado por vários especialistas de diferentes áreas e tivemos a aprovação comercial. Então, trata-se de um produto seguro, né? O consumidor pode ficar tranquilo em relação à segurança do produto? Seguramente. Nós não temos nenhum elemento que nos causa algum tipo de preocupação, até porque é importante ressaltar que esse evento não produz nenhuma proteína nova. É um termo mais técnico, mas eu acho importante ser mencionado aqui, porque todo o controle da replicação do vírus é feito ao nível de RNA. Então, não tem nenhuma proteína nova, né? A chance disso ter algum efeito em outra rota metabólica, causar alergias, isso foi descartado mediante os testes que já foram realizados. E até porque o DNA, o material genético desse vírus, já está aí nas plantas, né? Já está aí naturalmente. O RNA, depois que o feijão foi cozido, não foi detectado o menor traço, né? Então, eu já me alimentei do feijão geneticamente modificado da Embrapa, né? E, enfim, digo com muita tranquilidade que nós não temos o menor indício para termos preocupação. Existem aqueles produtores que fazem a opção de não utilizar o transgênico, né? Então, como esse produtor vai poder controlar doenças como o mosaico dourado? Veja a importância do manejo integrado novamente, Juliana. Se nós estivéssemos aqui oferecendo a genética cultivar com uma única solução, nós automaticamente não estaríamos atendendo esses produtores, né? Então, nós estamos investindo em apoio governamental com pesquisa, com informações, para sacramentar o vazio sanitário para a mosca branca, né? Existem trabalhos onde pesquisadores que trabalham com clima, com solo, onde eles definem a melhor época para o plantio, para tentar fugir, para tentar escapar dessa praga. Existem trabalhos em curso testando novas moléculas mais efetivas, moléculas químicas, o momento correto de fazer a aplicação, a melhor tecnologia que causa menos impacto ou que usa menos combustível, reduzir o número de aplicações. Então, existem hoje várias medidas sendo testadas, sendo desenvolvidas, além do desenvolvimento da cultivar resistente. Existe uma linha dentro do nosso programa de melhoramento do feijão, conduzido pela Embrapa Arroz e Feijão, no qual eu faço parte, onde nós continuamos a explorar a resistência quantitativa, né? Que é a associação de vários genes de efeito menor, tentando obter o que chamamos de tolerância. Que é para esse agricultor que você mencionou, caso ele não opte por uma solução pautada na engenharia genética, ele tenha outras ferramentas, outras cultivares, né? Não podemos falar em resistência efetiva, mas talvez tolerantes. É possível que a gente... ela não vai ser 100% resistente, mas ela vai ter 60% de sintomas e vai conseguir produzir alguma coisa, né? E talvez essa tecnologia somada a outras ferramentas viabilize a produção de feijão nessas áreas onde o mosaico realmente é um grande problema. E nesse mesmo sentido é que a pesquisa vai seguir também para combater o carlavírus. Exatamente, né? À medida que nós identificamos a presença do carlavírus no campo, de maneira que ele manifestou os sintomas, ele já estava lá desde a década de 80, quando foi detectado, mas ele era suplantado pelas outras viroses. À medida que começamos a ver os sintomas do carlavírus, já foi definida uma estratégia de conhecer esse patossistema. Nós conhecemos muito pouco. Já vimos que em algumas situações onde a pressão da mosca branca, a população é muito grande, pode causar danos significativos. Agora estamos estudando, quantificando esse dano e vendo estratégias de manejo da mosca de modo a minimizar esse dano com relação ao carlavírus. Mas o que nos deixa muito satisfeitos e com grandes perspectivas é o fato de termos identificado já a resistência na própria espécie. Isso torna o nosso trabalho mais fácil daqui para frente. Ok, Tiago. Muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho com o melhoramento genético do feijão. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto